Bane do Shura Divino no global chegou e obviamente, como já especulado, ele se tornaria um personagem bem meta, mas me surpreendeu a quantidade de jogadores utilizando o Shura. É tipo assim, é uma febre no PvP. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NextSank, sem Awakening, porque nesse vídeo a gente vai conferir o Dante e o seu Shura, e também algumas builds que eu encontrei lá no Duarte Galástica, aqui no servidor A1, tá? Pra gente conferir também os tiros de build, quais são... Caso você não saiba, ah, que time é bom o Shura, cara. Vamos ver os top meta aí, que os times deles são OPs. E como eu disse ontem, a GT, ela quando dá essa missplay aqui, ela manda depois para o e-mail, então já resgatei aqui no meu e-mail, vocês já podem usar sua caça ao tesouro. Então vamos nesse vídeo rodar aí meu caça ao tesouro e ver se vai aparecer alguma coisa boa ou não. Então, quando é errado, né, sempre vezes 10 pra não prolongar demais aí, que isso aqui demora. Conseguimos uma aqui, pede de ativação. Ok, por enquanto... Ih, Vontax Estelar? Quem quer saber de Vontax Estelar? Eu não quero. Pede de ativação de novo. E a última rodada. Então a gente, como sempre, né, 0SS, conseguimos aqui 1S, que eu nem faço questão. Conseguimos duas pede de ativação aqui, alguns buquês, mas o que eu queria mesmo era fragmentos de livro azul, né, porque o Oneiros acabou com meus fragmentos de livros azuis. E seria isso, né. Essa aí é a minha sorte. Então se você ainda não for lá no e-mail, resgata, porque o evento, ele só é até domingo, né. Pelo que parece que ele é só até domingo. Deixa eu ver, dia 17. Isso mesmo, ele é só até domingo. Então se você esquecer de resgatar e rodar até domingo, esses pontos aqui, né, não são acumulados para o próximo caça ao tesouro. Tem que gastar tudo. Então pegando aqui as builds da galera do Jamiel, não vou focar aqui tanto nas builds aqui, porque nos duários galácticos são times mais redondos, mas dá para funcionar esses times aqui. Tá unânime céu e terra, assim, e build speed do Shuri Divino, para ele ficar mais OP também. Então essa aí é a build, né, basicão, tudo 5 e tal. Aqui também tem um outro com céu e terra também. O Shuri Divino teve uma taxa de vitória muito boa no Jamiel. Os dois times de Shuri Divino conseguiram vencer, embora um com derrota, né. Quer dizer, os dois, né, teve uma vitória e uma derrota. Aqui, esse daqui também teve 3 wins. Nessa, esse aqui usou uma build exótica sem duplo turno e tal, perdeu feia. A gameplay é feia também. Essa do Strife não teve gameplay, então não dá para a gente saber como que vai ser aqui. E o Sector vs o Dante, a Sector não teve a oportunidade de utilizar o Shura dela, então não sei se ela realmente teria aí o Shura, porque ela só usou aqui 2 times, né. 2 aqui com cano e tal, então esse aqui deve ser uma adaptação. E aqui temos o nosso Shura Divino Powerful do Dante. Então esse aqui é o máximo de bônus que vocês poderiam verificar como meta, né, os top player aí, esses aí seriam os bônus. E vamos conferir aqui em ação a build do Shura Divino do nosso top Dante. Lembrando que aqui é Jamiel, né, então ele teve que retirar algumas boas opções dessa build para tentar encaixar essas outras opções interessantes em outras, tá, mas... Tá destruidor, tá destruidor aqui o Dante. Vou colocar a mesma coisa só para aparecer mais gameplays, tá, para não prolongar demais o vídeo. Vocês podem reduzir a velocidade do vídeo também, caso vocês acham que está rápido demais, só para ver a gameplay, mas olha o que ele já faz com um ataque. Um ataque, um ataque, ele praticamente já deu o... Não, lógico, teve aqui o abafo e tal, mas olha o dano que ele já causou na rodada 1, cara. Foi muito dano que o Shura causou. A rodada 1, o cara já estava todo destruído, mas é assim, não é... É coisa de build tapinha, né, build tapinha quando pega também sem defesa, igual aconteceu ali por causa de speed, quebra as pernas demais. Então resetou ali o... Consigo congelar o Shura, né, mas não conseguiu sofrer. Olha esse dano, cara, olha esse dano. Não é coisa assim que está muito fora da minha realidade, mas é somente para apresentar aí a build e os status do Shura divino do Dante para vocês verem. E a build que ele está utilizando também, uma das, né, uma das builds. Então aqui o Shura ficou com quase a metade do dano total, causando mais dano do que o Sukiô e do que o Thanatos. Está assim, está muito absurdo o dano do Shura divino. Nossa, está assim, surreal. Vamos conferir agora algumas gameplays nos duércitos galácticos, né? Lembrando que já saiu o vídeo de Sumos, meu, do canal, tá? Vou deixar aí nos cards também, a review dele também, para quem tem alguma dúvida, gostaria de dicas. Vou deixar nos cards esses dois vídeos, inclusive no vídeo de Sumos. Lá eu falo porque o Monogold é o mais cotado para ser o próximo personagem, de acordo com as dicas. Aqui, todos os top players estão utilizando o Shura divino, todos. Então aqui uma build de tapinha, aqui seria uma build de tapinha sem sejar miel, né? Uma build bem ofensiva, aqui está espelho, como vocês podem ver. Então, aqui é quase certo que quem vai decidir é a speed das contas, né? Quem ataca primeiro aqui, fica muito na frente, por causa da Sasha dando contra-ataque, você podendo eliminar alguém do inimigo também. Olha o Debaranho Divino rebentando, só que ele vai rebentar aqui um Albáfrica, a gente não quer que o Odeba bate no Albáfrica, porque ele tem revive, né? Então, ele já eliminou a Sasha, então o time de cima ganhou por causa da speed, né? Aqui está de desacelerador também, né? O Albáfrica pegando o lugar do Aguseus, que eu acho bem mais conveniente também. E aí todo mundo ataca primeiro, é o Shura atacando primeiro, é o Sukiya atacando primeiro. Graças ao Albáfrica, que tem um speed até razoável também, e a Sasha bufa a speed do seu time, né? Então, faz com que você acelere demais aí. Se você pegar um time que não tem todos os personagens rápido, você vai atacar muito na frente. Apenas o Sukiya ali também, tentando eliminar o outro Sukiya, mas não tem muito o que fazer, né? Já o time de cima do Ezell, rebentou o Ezé. A pronúncia está certa, gente? Não sei. Então, eliminou ali o Sukiya, ou sobrou nada para a rodada 2, e ele vai desistir aqui, porque só Artemis com o Fantasma não vence não, né? Mesmo Sukiya atacando o Fantasma 500 vezes. Deixa eu ver o dado, vai ser... Ah, aqui parece os dois, ó. Então, aqui a gente vê que aqui, pelo menos, foi o Sukiya, né? Que causou bastante dano. O Sukiya foi o mais ofensivo aqui dessa batalha. Vindo aqui para a nossa próxima luta, o Top 2 não tem gameplay. Lembrando que isso aqui são lutas do primeiro dia, tá? Então, só para vocês verem como a galera está usando muito... Eu estou gravando na terça, então teve a quarta à tarde... A quinta, quarta à tarde e quarta à noite. Então, aqui já estou utilizando uma outra espécie de build. Aqui é a build da Luna, que eu gostaria de apresentar para vocês. Que vale muito a pena, principalmente... Ah, o Shun M.M. está quebrando muito as pernas do Shura. Bane e usa Luna, cara. Ah, Bane e o Artemis também. Não dá para usar a build da Artemis. Tem aí uma build da Luna, que é muito boa. E é a melhor duplo turno. Porque ela vai bufar o dano do Shura e vai dar duplo turno. O problema é que a Luna é uma personagem pior do que a Artemis e pior que o Shun M.M. Mas olha o dano que ele já vai causar na roda da 1. Olha o dano que ele causou no Thanatos. Já foi mais da metade da vida do Thanatos. Mas uns 25% aí a 30% dos demais. Foi muito dano na roda da 1, que ele nem está tão buffado assim. Ele não roubou tantos ataques. Então, tem muito potencial aí. Olha o dano que já causou aqui também a Comandante Pandora. Ali ficou faltando um tiquinho assim, né? O suficiente para o Shun ainda tacar alguma proteção nele. Porque ele vai render mais um tiquinho. Para a gente poder contabilizar o dano. Aqui deu o duplo turno. Aí já deu um contra-ataque ali. Ah, ele deu esse ataque, mas eu acho que foi a reflexão de alguém. Não sei o que aconteceu que eliminou ali o... Não tem ninguém para refletir aqui. Mas não sei o que ultrapassou o... Eu acho que foi a reflexão do Shun. Será que é a reflexão do Shun que eliminou ali o Shura? Eu não sei. Eu acho que a reflexão pula o Shield. Só acho, não tenho certeza. Mas aí o time de baixo vai perder. Só para a gente conferir aqui os dados do que ele foi capaz de causar de dano. Ah, foi ali não. Infelizmente esse flagelo com esse dano em ar também regaça. Aumentou ali a velocidade. Já foi lá mais uma espadada aí. Olha o Janus. Mas o Janus deu até uma metade aí até no final da luta. Ó, o Janus ainda de virada bonito. Mas vamos ver o Shura ainda. Mesmo o Alone ficando muito tempo vivo. A gente vê que o Shura foi o que mais causou dano. Que mais fez escrago no time do inimigo. O Alone só finalizou com o restante do dano que tinha nessa luta. Então o DPS do Shura tá muito, tá muito alto. Pelo menos aqui em ranks alto. A galera não está utilizando tanto... Eu não sei se eles estão banindo o Shun MM. Só quando ele aparece igual agora. Não baniram o Shun MM porque vai ter a build do Shun MM. Tô trazendo aí duas sugestões aqui também do Shun MM. Uma com build de gelo, né. Que teremos o Yoga Divina aí talvez semana que vem. Inclusive foi o vídeo da manhã. E eu me play do Yoga Divino. Comentei um pouquinho mais do que eu achei sobre ele. O que eu gostei, o que eu não gostei, né. Mas o Yoga Divina tá muito da hora no build de congelamento. E vai ficar melhorzinho no build de congelamento. Mas o build de congelamento deve voltar pro meta com o Yoga Divina. Assim, é meta, né. Mas fica mais ainda. Então aqui eu só não entendi ali. O Shun jogou primeiro que o... Que o Shun. O Shun Divina jogou primeiro que o Shun MM. Buguei um pouquinho aqui. Mas essa aqui é uma build mais comum. É do Shun MM. A menos que a galera não congele. Ó, não bana Artemis, né. Mas como vocês puderam ver. No Jamiel. A build favorita pra usar o Shun Divino foi Artemis. Uma build que eu achei que não ia ser jogada tanto, né. Eu achei que eles iriam focar mais o Shun MM com... Com o Shura. Ao invés da Artemis. Porque ele causa mais dano, né. Com o Shun MM. Você dando ataque 1, ataque 2, ataque 1, ataque 2. Ele dá mais hits. Mas enfim. Eles usaram o Shun MM e outras estratégias aí. O bom... Que usar build de gelo contra o Shura. Que como o Shura dá ataque em área. Ele vai ganhar mais selos também, né. Facilitando com que o Camus Divino congele o Shura mais vezes, tá. Então quem gosta aí de build de gelo. Até interessante. Ele vai ter duplo turno. E ainda vai acertar o Camus clássico. Ele vai ficar tipo com 5 selos na rodada 1 mesmo. Então o Camus Divino vai ficar com muita facilidade pra congelar ele. E o legal da build de gelo com o Shura Divino também. É que ele é aquele personagem que vai causando muito dano crescente. Então no momento que você vai fazer todo mundo virar picolé. Só o Shura já elimina todo mundo. Tem um problema do Shun MM aqui, né. Como vocês puderam ver. Shun MM incomoda bastante o Shura. Mas na hora que ele inicia a luta. A rodada, né. Ele já tira o escudo todinho praticamente do Shun. Aí chega na rodada dele. Você aí vai começar a causar dano pra tentar eliminar, né. Fora o restante do time. Aqui ele colocou o Looney, mas o Looney tá ganhando. Parece que o Looney tá despertado aqui nessa build. Eu tô vendo ele aplicando o debuff. O buff aí ninguém. Viu? Eu? Free to play já tem aí, ó. O meu Looney despertado. Vai sair review dele amanhã ou depois de amanhã do Looney. Então óbvio que o Shura seria o maior DPS aqui na build. Mas como vocês puderam ver, causou muito mais do que o cano de gêmeos aqui. Também. Aqui esse Shura, se eu não me engano ele virou lenda mais rápido. Não tenho certeza. Mas o cano aqui já passou. Mas na maioria das build, Tanatos, Kano, Sukiyo. O Shura mostrou seu potencial de DPS muito acima da média, né. Esse aí então foram algumas sugestões de builds de Shura Divino. Aqui do servidor global, né. Já que o meta do chinês lá as preferências dele são um pouquinho diferentes. Mas comenta aí. Qual é a sua formação do Shura Divino? Você já tá usando ele? Caso não, qual é a build que você tá mais hypado em testar ele? Deixa aí nos comentários. Quem sabe o seu comentário. Seja aí uma motivação pra eu construir uma build para minha live do Shura Divino. Assim que ele chegar na minha conta. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho